o canal tudo bem com vocês hoje gente vamos falar aqui dessa menina aqui é a orquídea calante vestida né ela tem origem de madadascar da austrália méxico américa central antilhas e diversas ilhas né inclusive do oceano pacífico pessoal existe dois tipos de calante a décida ea perene neste caso aqui a minha é a décida décida é a perene ela não entra em repouso ou seja em dormência e por isso ela tem que ser mantida molhada úmida o ano inteiro já essa minha aqui que é a décida ela entra em repouso ela cai todas essas folhas e fica apenas os pseudobobos e aí ela tem um período que tem que ser suspenso toda a regra dela toda a regra é a folhar a flor dela pessoal dura e cerca de 10 a 20 dias e depois ficam por longo período de tempo aí em dormência acabou a floração ela entra em dormência e fica em um bom período é assim como as catleias elas também gostam e requerem luz intensa temperatura durante o dia alta e a noite mais baixa o desenvolvimento dessa orquídea parece muito com sicnoches ou com os catacentos é muito importante manter a regra nelas no período de desenvolvimento você tem a sua calante aí ela tem só os pseudobobos aí ela começa a emitir uma brotação começa a entrar com as regas e adubação frequente até que o pseudobobos se desenvolve quando esse pseudobobos tiver alcançado a maturidade já desenvolvido você vai diminuindo a regra gradativamente aos poucos você vai diminuindo a regra você costuma aí regar de duas a três vezes vezes é na semana aí você começa a diminuir também vai do do clima né de onde você está quando ela começar a cair as folhas você já tá com a sua rega bem diminuída ela começou a cair as folhas as folhas suspenda totalmente a rega e assim também adubação porque logo ela vai emitir haste florais e vai dar as flores dela certo é mantenha suspensa e outra coisa que eu vou falar para vocês a maioria das orquídeas é quando a gente vai fazer um corte ou vai replantar fazer muda é normal tirarmos aí de três a quatro pseudobobos né já calante é diferente cada bulbo é uma muda que vai desenvolver e te dar flores certo nesse caso aqui vou chegar mais perto para vocês verem esse pseudobobobo e esses são os meus velhos eles deram brotação um em cada um porque tânia porque eles estão separados se eu tivesse mantido esses dois pseudobobos mais velhos juntos unidos na raiz eles não teria me dado dois broto eles estão separado ficou em dormência um longo período e emitiram brotos um cada um de um começou desmadureceu esse pseudobobobo novo e começou da sinal de amarelar e caí as folhas vamos reduzindo a rega é como eu já disse né as flores as flores duram todo o período que estiverem são duráveis e todo o período que ela estiver sem folhas e as flores tem aí o tamanho de 7 cm qual cultivo tânia vaso plástico pequeno e fundos esse aqui é fundo ele vem até aqui substrato 50% de pedra brita e a outra metade com um mix de carvão vegetal casca de pinos e areia grossa se possível adicione turfa ou folhas folhas galhos caídos aí do jardim o vaso tem que ter uma boa drenagem qual período de pré-floração ou aliás o período de pré-floração delas é com o seed também com o inverno a divisão foi aquilo que eu falei para vocês regas constantemente bem constante até que os pseudobobobos se a madura estiver maduro vai reduzindo até cair as folhas claridade de 3.000 a 5.000 no mínimo 6 horas de incidência solar indireta por dia durante o período de desenvolvimento eu falei para vocês recomenda-se e o manutenção 20 20 20 20 né aí após as caírem as folhas suspenda a dobra totalmente aí quando você for replantar no replante você bota um adubo de 30 10 10 10 até que ocorra o desenvolvimento das novas raízes a umidade é moderada de 50 a 80 por cento é local tem que ser bastante arejado e um sombreamento aí de 50 por cento tem temperatura entre 10 e 35 graus é um detalhe aqui olha como que são os pseudobobobos são pequenos ó esse de lá ainda é bem menor bem menorzinho lá ó aqui pessoal ela está em pó de chachinho né fiquei até surpresa olha aqui raizinha nova eu vou ter no caso quatro calantes ano que vem se deus quiser que aqui deram dois brotos eles estão bem juntinho aqui ó olha vou separar aqui para vocês verem ó dois brotos mas gente eu tô com um problema sério de inseto aqui que esse tempo chuvoso olha bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo né acredito que tem algumas pessoas que ainda não conhecem essa orquídea a floração dela é linda eu